Depay perto de novo, clube! Para abrir o sabadão, o Brasileirão chega com um jogaço entre Goiás e Havaí. Na parte de baixo da tabela, as duas equipes precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O Esmeraldino quer se recuperar da derrota para o Palmeiras e chega sem novos desfalques para a partida. O Leão da Ilha não vence a quatro rodadas e pode entrar no Z4 caso não vença hoje. Carlo Ancelotti divulgou que pretende se aposentar do futebol quando seu contrato com o Real Madrid terminar. O italiano acumula títulos em todos os principais países da Europa, incluindo dois mundiais e quatro Champions League como técnico. O contrato vai até junho de 2024, mas se perder a Champions, vai continuar no cargo? E segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Juventus prepara uma proposta diretamente para Depay. As conversas estão bem avançadas entre clube e jogador, que aguarda a oficialização do time italiano para rescindir seu contrato com o Barcelona. Pelo visto é questão de tempo. Vai dar certo na Itália?